Caríssimos peregrinos e vocês que nos assistem pelas nossas mídias sociais, nesse caminho aqui da cidade de Prato, próximo a Firenze, até Pádua, onde estão as relíquias de Santo Antônio, nós vamos aproveitar para fazer uma catequese sobre o batismo. Então, tomo como motivação a pia batismal grandiosa, nunca tinha visto uma daquele tamanho, e creio que vocês também não, ali à frente da Catedral de Firenze, a Duomo, quer dizer, a igreja mãe principal daquela cidade, dedicada à Madonna dei Fiore, à Nossa Senhora das Flores. Alguém lembra do batistério? À entrada do batistério, nós temos uma imagem, qual que é? De São João Batista batizando Jesus. Vocês imaginam se a gente tivesse entrado dentro da pia batismal? A beleza que é o teto, onde se destaca a figura do Pantocrator. É uma pintura estilo bizantino, onde Cristo se apresenta como centro. E assim deve sê-lo, tanto nas nossas igrejas, na nossa vida pessoal, nas pastorais, nos serviços da igreja, Cristo deve ser sempre o centro. A nossa vida católica deve ser uma vida cristocêntrica, onde nosso Senhor é o centro na nossa vida. Então, o interior da pia batismal de Firenze, ela tem o Cristo como centro, e em volta todo um conjunto de imagens que estão ligadas à dimensão do batismo, que produzem em nós o caminho, a abertura para a santidade. O batismo não nos dá a santidade, mas nos dá os caminhos, porque sem o batismo, nós não podemos alcançar a salvação. Capítulo 16, versículo 15 de São Marcos. Uma particularidade, eu não sei se vocês perceberam quantos lados tem a pia batismal de Firenze. Oito. Oito. Ela é uma pia oitavada, como deve ser as pias batismais de nossas igrejas. Na catedral de Formosa, a pia batismal é oitavada? Não. O presbitério ali é meio complicado, inclusive uma pia batismal em cima, e a gente fica a perguntar como as pessoas idosas sobrem ali para ser padrinhos, madrinhas de batismo. Porque a pia batismal, ela deve estar no primeiro degrau do altar, do presbitério. O presbitério, por norma litúrgica, deve ter três degraus, que representam o quê? A fé, a esperança e a caridade. O primeiro degrau é a fé. Quando nós vamos ser batizados, se é criança, a gente pergunta aos pais, o que vocês querem para os seus filhos? O que os pais respondem? A fé. Se é um adulto, como a gente faz no período da Páscoa, a gente pergunta, o que pedes à igreja? Eu peço a fé. O que essa fé te dá? A vida eterna. Então, o primeiro degrau é a fé. A pia batismal deve estar no nível do primeiro degrau do presbitério, do altar. No segundo degrau, deve estar o ambão, ou seja, o altar da palavra, ou a mesa da palavra. Porque representa a esperança. A esperança nossa cristã, ela é fortalecida, ela é alimentada pela palavra de Deus. A gente vai à igreja para renovar sempre a nossa fé batismal, escutar a palavra, e o terceiro pavimento está o altar, que representa a caridade. Caridade que é o amor. A caridade de Cristo é a caridade ágape. É esse amor que implica você derramar o suco da sua vida em favor do outro. Uma mãe que levanta de madrugada ou pai para fazer o chá de nomoscada para a criança que está com cólica intestinal, isso é amor, ágape. Você morre do seu sono, do seu cansaço, para dar vida aos seus filhos. Nosso Senhor realizou o maior exemplo de caridade, que foi derramar o seu sangue para salvar a mim e a você. Tanto que no Oriente, o pássaro chamado pelicano, é usado pelos cristãos do Oriente como o sinal que representa Nosso Senhor Jesus Cristo. porque o pelicano, em alguns momentos que falta o alimento para os filhotes, o alimento está longe, então ele rasga uma pequena artéria do peito e derrama gotas do seu sangue, no bico dos seus filhotes. É um sangue forte que permite o pássaro ir a um lugar distante, prover os alimentos para os filhotes. Cristo é o nosso pelicano que derramou o seu sangue na nossa vida uma única vez para que nós não morramos, mas tenhamos a vida eterna. Isso, a guisa de introdução. Por que a pia batismal tem oito lados? Ela é ortogonal, oitavada. Por quê? Porque Jesus ressuscitou em qual dia? No oitavo dia. No domingo. De um domingo ao outro domingo, dá oito. Não é isso? Então, Nosso Senhor ressuscitou no domingo o novo dia da nova criação do novo êxodo. Olha que beleza isso. Muito bonito. Então, é esse o sinal. Por isso que as pias batismais, elas precisam ter oito lados para retratar isso. Você nasce pelo batismo em Cristo. O noveon, o salvador, você nasce para a eternidade. O batismo não é uma coisa qualquer. E quando o sacerdote ou o ministro que realiza o batismo, ou seja, um batismo em casa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é mergulhado no nicho profundo e eterno da trindade. Romanos 6, 3. A pia batismal de Firenze, como também de Pádova, não sei, Fábio, se a gente vai à Catedral de Pádova, vai, então em Pádova vocês vão ver um batistério, não sei se você vai poder entrar, quando eu fui há uns 15 anos atrás podia entrar, não tinha tanta gente. É uma pia também sobeja, grande, com uma torre grande e muito bem ornada com afrescos maravilhosos para mostrar a solenidade, o poder que é o batismo. Por que a pia batismal era feita fora da igreja? porque no começo da igreja o batismo era considerado e é até hoje a porta de entrada para a igreja. Tem alguém de Uruaçu aqui? Tem. A Catedral de Uruaçu, a pia batismal que tem lá, eu fui batizado nela, por isso quando eu vou lá eu beijo aquela pia, ela era colocada na entrada da Catedral quando foi feita antes do concílio. Então você entra na igreja pelo batismo. Agora criar essa mentalidade de colocar a pia lá junto do altar porque para você entrar na igreja você precisa de uma caminhada que é chamado de catecumenato. Você faz uma catequese, o itinerário para entrar na igreja. esse é o sentido da pia batismal estar junto do presbitério. Mas nada impede que a pia possa continuar lá atrás. No começo da igreja os que não eram batizados não participavam da missa. Você poderia receber as catequés mas não participava da santa missa. Quando muito poderia ficar até a humilhia. Quando terminava a humilhia então o padre falava extra homines então aqueles que não eram batizados deixavam a igreja porque não podem receber a eucaristia ainda são pagãos apesar de que quem está no catecumenato caso venha morrer sem o batismo já entra no céu já entra na graça em razão do batismo de desejo. Por isso que a pia batismal ela é importante na nossa vida e tanto quanto toda a igreja matriz deve ter a pia batismal a pia batismal ela marca a vida nossa no caminho para o céu é muito triste esses batismos que a gente tem que fazer na roça sem pia batismal com a bandeja uma coisa lá uma bacia um jarro o certo é a pia batismal o que que se usa na pia batismal para colocar água na cabeça de quem está sendo batizado uma concha aquela concha se vocês olhar na arte que nós vamos ver ainda você vai ver muita presença da concha sobretudo a concha representa nossa senhora porque a concha da ostra a ostra marinha ela tem uma pérola então nossa senhora é esta concha que traz em si a pérola que é nosso senhor Jesus Cristo alguém sabia disso? não sabia? então todas as vezes você vê uma concha nos paramentos do padre na qualquer arte da igreja lembra disso é uma referência a Maria que trouxe a riqueza da pérola que é Cristo dentro de si quando você vê um peixe a palavra a palavra grega ictus significa peixe os cristãos usavam desde o início o peixe como símbolo do cristianismo ictus as iniciais de Iesus Nius Teus Soter Jesus Cristo Filho de Deus Salvador quem nasce na Bahia Baiano quem nasce em Salvador Soteropolitano que Salvador vem de Cristo Soter Soteropolitano tem essas coisas que estão ligadas profundamente a nossa história brasileira e também ao significado das coisas hoje hoje a igreja vive no pós-concílio Vaticano uma tentativa de recuperar o catecumenato batismal regional você quer ajuda para segurar a cama a hora que você precisar está dito aqui ela segura para ti então o catecumenato batismal nós temos um rito chamado rica que é feito depois do Vaticano II ritual de iniciação cristã de adultos está entendendo Samuel estudou isso já ótimo já está aplicando o catecumenato então o catecumenato é o seguinte é uma iniciação você precisa ser iniciado conhecer os sinais então São João Crisóstomos tem 40 catequeses quaresmais sob o batismo que a gente deveria ler durante a quaresma cada dia ler uma profundas século IV Crisóstomo significa boca de ouro era um grande catequeta São João Crisóstomos então o rito inicial a vida cristã inclui uma catequese intensa e na quaresma vamos voltar agora para a liturgia a catequese a teologia não pode ser separada da liturgia lex credendi lex orandi o lex orandi lex credendi a lei de crer é a lei de orar aquilo que nós aprendemos da fé deve ser vivido na oração na oração das horas na celebração da liturgia etc e etc então você faz um caminho de catequese aí agenda o batismo batismo de adulto ser batizado na vigília pascal a vigília pascal santo agostinho diz é a mãe de todas as vigílias repita a vigília pascal é a mãe de todas as vigílias um bom católico em estado de boa saúde deve furtar-se a participar da celebração da vigília pascal não se você já é idoso está doente tem limitação tudo bem o sacerdote zeloso pela liturgia prepara bem a vigília pascal sim e suprime as leituras as nove leituras deixe só com cinco não faz as nove leituras porque você tem que entrar em atenção profunda porque a vigília pascal vai celebrar a primeira criação o primeiro êxodo a nova criação e o novo êxodo as pessoas não entendem isso é todo um relato da criação da escolha do povo de Israel da libertação do povo de Israel e depois na parte do novo testamento e os salmos vão cantando isso você vai trabalhar a libertação agora não mais de uma condição sociopolítica histórica mas a libertação do pecado original que é a causa de todas as misérias no mundo o ser humano lá no êxodo judaico saiu da libertação da escravidão do faraó agora com Cristo o novo êxodo é a saída da escravidão do pecado da ação do demônio nós seremos agora desatados de todos esses ligames do mal que nós herdamos de Adão e Eva primeiro êxodo segundo êxodo a liturgia pascal canta esse processo maravilhoso durante a quaresma são cinco domingos da quaresma os cinco domingos da quaresma se vocês prestarem atenção nas orações eucológicas que são os oremos da missa e o prefácio da oração eucarística tudo remete para a vigília pascal quando nós vamos assistir os batismos e vamos renovar o nosso lembrem que na vigília pascal é abençoada a água do batismo faz-se o batismo depois a água do batismo é aspergida sobre quem sobre o povo de Deus então a gente toda a assembleia é aspergida com a água batismal quem está dormindo deixa dormir não tem problema tem muita gente dormindo aqui na assembleia nossa é paciência então você é aspergido com aquela água banhados em Cristo somos uma criatura as coisas antigas já se passaram somos nascidos de novo não é bonito isso? uma coisa estranha só a igreja católica tem isso gente só a nossa igreja e aqui eu estou falando dos aspectos tem muita coisa para frente aí acontece o batismo durante a quaresma nós somos preparados para o batismo e para a renovação do nosso batismo e os catecúminos eles vão receber alguns elementos para o batismo durante os cinco domingos da quaresma na catedral duras machadadas nós estamos tentando organizar isso e agora graças a nossa catequista Érica que é de tempo integral na catequese é paga para isso e ela tem amor a isso está aprofundando nós estamos colocando olha colocando em prática o Rica na missa de domingo trazado eu fiz a inscrição dos catecúmenos que vão ser batizados na vigília pascal eles deram os nomes e nós fizemos uma celebração própria do Rica de acolhida eles estão agora numa intensa catequese batismal quando chegar no primeiro domingo da quaresma eles vão ser acolhidos e ter a inscrição do nome pode-se mudar o nome no último batismo da páscoa tinha uma menina que tinha um nome feio ela trocou o nome por Maria qual o seu nome alguém quer mudar o nome eu quero então se muda o nome tira o nome pagão coloca o nome cristão geralmente o nome do santo o nome bíblico depois você tem a a entrega do credo primeira vez o catecuno vai rezar o credo com a assembleia você tem a entrega do pai nosso ele vai rezar o pai nosso no batismo você tem os exorcismos são cinco domingos são cinco domingos para fazer isso os exorcismos e na tarde do sábado santo tem uma celebração com os catecúmenos e os introdutores que são tidos como os padrinhos os catequistas a gente faz a unção do óleo batismal antes da vigília e na vigília eles são batizados quando se tem a piscina na igreja se batiza lá com a a imersão batizado quando tem a piscina nossa diocese tem duas paróquias que estão projetando as piscinas você batiza o padre entra ali tem uma sacristia para a troca de roupa então se batiza pode entrar só de sunga o homem por exemplo você pode entrar de calção uma coisa assim sai enxuga e depois recebe ali a veste batismal a túnica do batismo que você vai guardar para ser sepultado com ela a túnica e o cordão isso é ser católico então você você então termina os escrutínios termina com a unção e a noite é a grande bênção que é o batismo dos adultos eles precisam confessar não porque o batismo perdoa todos os pecados a confissão é para as pessoas batizadas que cometeram pecados após o seu santo batismo eles precisam participar da missa não há necessidade eles ficam até as preces quem quiser geralmente eles ficam hoje tem alguns lugares algumas paróquias que conservam esse costume de após as preces o sacerdote diz extra homens eles podem ir para casa porque são pagãos não são batizados não podem comungar mas geralmente nós deixamos ali eles ficam não podem comungar na noite de páscoa eles recebem o santo batismo a crisma e a santa comunhão por isso que chama-se rito da iniciação cristã de adultos os sacramentos de iniciação cristã é batismo crisma e eucaristia nós estamos atravessando agora um túnel aqui na Itália são muitos túneis mas vocês que nos assistem dá para compreender pronto então é é muito interessante isso para mostrar a evidência da seriedade do batismo então eles viveram o catecumenato e a liturgia da iniciação cristã dos adultos terminado o batismo na páscoa o que que falta ainda gente a chamada mistagogia que são os 50 dias da páscoa até pentecoste em que os que foram batizados serão agora iluminados com a catequese mistagógica o que que é isso é a catequese dois sinais eles vão agora aprender os sinais litúrgicos durante toda a páscoa vão aprender o que que é a cruz o que que é o peixe o que que é a concha o que que é o sírio pascal o que que é o altar o que que é a pia batismal eles vão aprender tudo isso são as catequese mistagógicas os padres da igreja possuem essas catequese santo agostinho tem essas catequese são joão crisóstomos santo inácio de antioquia são as catequese do terceiro e quarto século da igreja para mostrar a força que é o santo batismo então assim é o processo da nossa iniciação cristã a vida católica suponhamos que tem uma pessoa que mora com outra pessoa ele é pagão e mora com uma católica que já foi batizada eles não podem comungar aí ele entra no processo para o batismo então geralmente a gente faz essa iniciação fora da vigília pascal você pode fazer no domingo de páscoa em que você dá os sacramentos da iniciação e ali já antes da comunhão e depois da homilia você pega o consentimento matrimonial acolhe e dá a benção matrimonial para que a pessoa possa comungar a esposa já confessou no dia anterior e agora vai poder comungar com o esposo que era pagão e que agora se tornou cristão nesse caso a pessoa recebe quatro sacramentos os diáconos permanentes são as únicas pessoas na igreja que podem receber os sete sacramentos porque o diácono permanente pode casar os sacerdotes os padres não só recebe seis sacramentos porque não recebe o matrimônio entende então a grosso modo é isso a questão do ritual de iniciação cristã aos adultos o que a catequese no Brasil está fazendo nós já estamos ensinando isso para as crianças as crianças ao entrar na catequese elas vão sendo iniciadas com ritos que a gente vai criando para ajudar as crianças os adolescentes a entender esse mistério porque uma criança que é batizada pequena ela precisa depois da iniciação cristã de pessoa batizada porque ela foi batizada pequenininha os pais ensinaram a catequese ela agora vai entrar num processo de catequese para comunhão e crisma então ela passa por alguns ritos litúrgicos que a igreja tem para esse momento a inscrição do nome para crisma primeira comunhão as celebrações que a catequese vai fazendo unindo o ato de crer ao ato de celebrar lex orandi lex credendi a lei de orar é a lei de crer e é muito importante nesse processo de iniciação a oração do creio a oração do credo e para quem vai ser batizado tem os exorcismos que se faz dentro da liturgia orações poderosas de exorcismos para que a pessoa vai sendo limpa purificada assim para receber santamente o batismo o pessoal do caminho neocatecumenal eles fazem esse processo tem alguém aqui que é do caminho não eu acho que lá no outro grupo tem então eles fazem um processo já são batizados já são crismados eles fazem esse processo de iniciação para o batismo através das catequeses eles vão fazendo esses ritos o último rito que eles fazem com o bispo na tarde da páscoa quando todos recebem a veste batismal a túnica uma túnica bonita com cordão e durante 50 dias da páscoa eles participam da miss todo dia com aquela roupa depois lava a roupa dobra direitinho e guarda para ser sepultado com ela o pessoal do caminho geralmente não compra roupa para ser sepultado já tem a roupa do batismo porque isso era um costume dos cristãos ser sepultado com a roupa batismal então a grosso modo é isso que eu queria falar com vocês agora eu abro a sessão das perguntas as dúvidas que porventura surgirem vocês falam eu repito aqui a pergunta para que os internautas possam saber o que vocês estão perguntando que às vezes são as perguntas de vocês que estão nos assistindo não tendo pergunta nós vamos a oração de São Pedro tem algum impedimento para não ser batizado impedimento para ser batizado sim tem algum impedimento se a pessoa professa coisas pagãs e não quer renunciar aquilo não pode ser batizado mas a grosso modo mesmo que os pecados sejam esquisitos há possibilidade de arrependido dos pecados e o batismo apagar todos esses pecados a pessoa que vive com outra e não pode casar na igreja por exemplo o João convive com a Maria ele foi casado na igreja e foi divorciado ele não pode casar na igreja a Maria não é batizada ela só pode ser batizada se ela separar dele ela não pode ser batizada porque o batismo é o seguinte é claro e tem padre por aí que faz batismo assim porque o batismo é para apagar os pecados como vai apagar um pecado se a pessoa vai continuar nele você batiza agora de manhã de noite você está dormindo com seu marido você vai continuar no pecado então não pode isso é um impedimento viu Fábio isso é um impedimento uma pessoa que está num pecado que não tem condição de sair dele não pode ser batizada antigamente fazia muitos batismos em fazenda e colônia o senhor sabe disso e muita gente depois não voltava lá no pátio e muita gente tem dúvida com relação aquele batismo se valeu ou não valeu aí pode ser batizado sobre condições sim o Hildo está fazendo uma pergunta importante é a pessoa levanta-se uma dúvida minha mãe já morreu meu pai disse que eu fui batizado numa fazenda lá na região do Engenho que é município lá de não sei da onde tem a paróquia e tal já procurou em toda a diocese nas paróquias antigas não acha a certidão do batismo a pessoa tem um drama de consciência fui ou não fui batizado aí nesse caso o padre pode realizar o batismo sob condição João se você não foi verdadeiramente batizado agora eu te batizo em nome do pai do filho e do espírito santo batizo de condição porque tira aquela angústia da pessoa e aí você faz a anotação e coloca uma observação a pessoa se dizia que ouviu dizer que era batizado mas não tinha certeza moral disso como que eu sei da certeza moral a pessoa fala eu fui batizado tem a foto aí você olha a foto isso aqui é da cidade de Brasília lá de Braslândia aí você vê lá o nome do padre padre Esteva de Setas aí você liga em Brasília e fala não isso era da igreja brasileira esse batismo não vale então você tem que ser batizado de novo crisma casamento batismo na igreja brasileira não tem valor para a igreja católica foi uma decisão dos bispos quando essa foi fundada ela não tem raiz na tradição católica e portanto não pode ser considerado válidos na igreja católica os sacramentos dessa igreja uma pergunta do diácono Paulo nós estamos com um problema grave a questão de padrinhos de batismo de crianças e até de adultos aqui na Itália tem várias dioceses que estão fazendo uma experiência de batizar sem padrinhos porque não tem geralmente pessoas hoje em dia que preencha os requisitos quem determina os requisitos para padrinhos de batismo é o Código de Direito Canônico agora não lembro o cânone então primeiro a pessoa tem que ser crismada segundo se casar tem que ser na igreja se solteiro que seja crismado que esteja em comunhão que esteja recebendo a Eucaristia como que eu vou ser padrinho de batismo se eu não não sou católico então as pessoas traz todo tipo de coisa e na diocese de Formosa nós temos deixado o livro tem gente que fala não tem quem serve para ser padrinho então coloca Nossa Senhora e São José pode colocar ela no livro antigamente se fazia isso crisma também eu tenho crismado pessoas sem padrinhos porque as pessoas não tem ninguém do seu ciclo de amizade de família que preencha para você que é padrinho de crisma você precisa ser crismado e estar em comunhão com a igreja se eu estou em segunda união não posso se eu sou gay e moro com outra pessoa eu tenho impedimento de comunhão mas se a pessoa homossexual mais viva a castidade viva a santidade não tem problema não tem problema ser padrinho casamento não é padrinho casamento são testemunhas ontem anteontem mesmo o padre José Augusto da Canção Norma me perguntava sobre isso aqui eu vou celebrar um casamento em que as testemunhas é um par de homossexual que vão assinar tem problema não testemunho é testemunho pode ser ateu pode ser pagão pode ser quem for casamento não tem que você você pede os noivos arruma testemunhas que sejam pessoas casadas que vão ser amparo espiritual para vocês mas se a pessoa chama lá quem quer que seja para ser padrinho não tem problema padrinho testemunho não é padrinho ah meu padrinho de casamento não é padrinho minha testemunha de casamento que pode ser quem for outro dia na catedral quando subiu para assinar o casamento que eu assistia subiu o irmão da noiva com seu companheiro aí o povo veio me questionar eu falei não não tem problema nenhum testemunha não é padrinho para ser testemunho de casamento não tem requisito pode ir lá no código não tem requisito só fala que o casamento tem que ter as testemunhas mas não fala os requisitos para padrinho de crisma e de batismo sim tem mais pergunta respondi sim pela ordem uma criança que é batizada pelo pai porque ela nasceu e ela está com problema está no hospital e não teve como batizar chamar o padre que foi no período da pandemia claro chama batismo de emergência o código a igreja permite o batismo de emergência eu fui batizado de emergência pelo meu avô paterno porque eu tive varicela na roça naquele mundão de meu Deus o padre ia por ali a cada seis meses e aí minha mãe temia que eu morresse aí meu avô foi lá e me batizou aí quando levou na catedral de Uruaçu o bispo Dom Prada complementou o meu batismo pode sim o que não pode é batizar a criança em casa sem necessidade o batismo pode ser válido pode mas fica em pecado quem faz que é um pecado de sacrilégio você abusar de um sacramento você só batiza criança em perigo de vida a doutora Filó que vocês conhecem muito bem nas redes sociais ela é pediatra e ela já batizou centenas de crianças na UTI centenas porque os médicos católicos devem saber isso os enfermeiros católicos devem saber isso a criança está em perigo de morte a mãe batiza minha filha lá na UTI então a enfermeira vai pegar um copinho daquele pequenininho de café tomar café de plástico enche de água vai lá reza o creio batiza reza o Pai Nosso Maria eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo as gotinhas de água na cabecinha do neném está lá entubado o neném tem problema reza o creio o creio batiza e reza o Pai Nosso simples depois se Deus abençoa que a criança vive na igreja o padre deve saber que já foi batizado de emergência se o padre fica em dúvidas se aquela fórmula foi certa ele pode fazer sob condição que às vezes você pergunta como é que foi o batismo não sei porque eu pedi a enfermeira para batizar então se não sabe Valéria se você não foi batizado agora eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo pronto e ali acontece o batismo é a ligação da pessoa com a Santíssima Trindade o batismo é absolutamente necessário para a salvação ah mas é um lá na Assembleia de Deus o menino tinha 14 anos não foi batizado e morreu no acidente será que está salvo? pode ser salvo em razão da igreja católica todas as outras denominações cristãs elas de certa forma estão ligadas à igreja católica são galhos decepados da igreja católica então as pessoas que são salvas nessas denominações são salvas em razão da igreja católica o pagão índio lá no Xingu que não conhecia Cristo que foi que morreu será que vai ser salvo? Deus sabe mas se a pessoa tinha um desejo da verdade tinha um desejo de caridade praticava o bem Deus sabe poderão ser salvo em virtude da igreja católica em virtude da caridade de Cristo entendeu? a gente não pode dizer a pessoa morreu pagã vai para o inferno não isso é Deus que sabe e geralmente as pessoas que buscam o bem todas as religiões tem elementos importantes a pessoa está ali buscando a verdade eu quero alcançar a verdade divina está lá numa religião não cristã Deus Deus sabe Deus sabe mas a salvação só pode ser obtida na igreja católica deixada por Cristo esta eclésia nula salus fora da igreja não há salvação isso é do começo do século dos padres da igreja não é o papa agora que está falando nem eu está lá nos padres da igreja e consagrado me parece no concílio de latrão no início da nossa era cristã mais alguma pergunta? sim na igreja brasileira nada vale a crisma o batismo na igreja brasileira não vale o batismo independe do padrinho e da madrinha tá então se a pessoa não foi crismada lá na igreja brasileira existe a crisma para ser padrinho ou madrinha na igreja católica então a pessoa não sabia que a sua crisma era nula o batismo vale só que a igreja requer esses esses princípios para uma boa celebração que os padrinhos sejam pessoas iniciadas no cristianismo no catolicismo né mas se a pessoa não sabia agora se essa pessoa toma consciência que foi crismada nulamente na igreja brasileira precisa o quanto antes resolver seu caso procurando o parco e dizendo olha minha crisma foi nula e eu quero a crisma verdadeira ô Fábio uma água por favor aqui para o nosso irmão ele está parecendo São Bento com essa barba mas Padre Pio né alguém estava falando que era outra pessoa mas ele não pode como é que é o nome dele regional do Otoniel Otoniel Siqueira Campos é é parente do Siqueira Campos lá do Tocantins ele é de lá é porque a mãe colocou o nome que gostava demais do deputado federal Siqueira Campos que emancipou o Tocantins e deu esse sobrenome a ele outra agora é a pergunta da Edith qual que é Edith? Pessoas protestantes de outra denominação pode ser padrinho? Claro que não para ser padrinho de batismo ou de crisma precisa ser católico mas tem gente que leva se a pessoa de outra denominação não acredita no batismo da igreja católica essa pessoa também é irresponsável porque lá na igreja dela ela não crê no batismo da igreja católica quando um católico passa lá para a igreja deles tem que ser batizado de novo o que essa pessoa vai enxerir lá na igreja para ser padrinho ou madrinha de batismo isso é um contrassenso acabou as perguntas? acabaram? uma outra pergunta pergunta olha o batismo São Paulo diz há um só batismo se a pessoa foi batizada na igreja católica e vai para uma outra denominação e batiza de novo ela comete o pecado do sacrilégio porque o batismo que vale é o primeiro por isso que quando a gente faz o batismo sob condição se aquele primeiro batismo valeu é ele que vale se não foi devidamente batizado agora eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo se o batismo primeiro valeu foi um batismo em casa então é a gente precisa entender isso que é o primeiro batismo válido que permanece o outro não aí você vai para uma outra igreja crente batiza sai daquela vai para outra batiza o primeiro batismo é que vale e pronto mais perguntas batizar o morto veja a criança nasceu se nasceu se nasceu morta não batiza se ela nasceu e você percebeu que ela mexeu com os dedinhos você pode batizar dá um nome Valéria ou Valério nós temos um Valério aqui no ônibus se estás vivo eu te batizo porque segundo a nossa tradição da fé a alma não sai imediatamente do corpo quando morre demora um pouco então se o corpo a mesma coisa é a unção eu fui chamado para dar unção a pessoa que está a morrer eu chego a pessoa morreu eu toco na pessoa está quente eu posso dar unção sob condição se ainda estás vivo eu te concedo a unção por esse sinal tal 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 ou até o batismo uma pessoa uma criança que está nascendo ela engastalhou não vai para trás nem para frente ela é na roça parteira se a parteira vê que vai morrer a criança que não consegue tirar a criança viva pode batizá-la ali engastalhada e se tem dificuldade se a cabeça está dentro pode usar uma seringa de água e jogar a seringa de água te batir no nome do pai do filho do espírito santo se está vivo pode batizar com leite não pode batizar com garapa de cana não o material do batismo é a mas se é lá no meio do mato não tem água e o cara está morrendo e eu quero ser batizado e tem um cipó o cara corta o cipó corta em cima e tira a água do cipó pode batizar pode que aquilo é água isso tudo é previsto na moral católica tem mais perguntas glória ao pai ao filho e ao espírito santo batiza-me com teu espírito batiza-me senhor com teu espírito batiza-me senhor com teu espírito batiza-me batiza-me senhor completando o batismo no espírito santo pregado pela renovação carismática católica o que é isso alguém já ouviu falar disso quem já recebeu o batismo no espírito santo na carismática eu também o batismo do espírito santo que a renovação fala não é um sacramento o cardeal Suenes que trabalhou muito com a renovação carismática ensinou muito isso bem o batismo espírito que nós chamamos na renovação carismática não é um sacramento mas é um desabrochar dos carismas que nós já recebemos no batismo sacramental que agora por força da adesão a Cristo de uma conversão profunda muda a nossa vida o batismo no espírito santo não inclui necessariamente a glossolalia a oração em línguas mas é uma mudança poderosa da vida da pessoa a pessoa era imunda um homem esquisito uma mulher esquisita vai para o cursinho de cristandade fica aqueles quatro dias lá e volta para casa outra pessoa como foi com meu avô paterno que era um convertido mas não era totalmente liberto e quando ele fez o concílio o cursílio ele se transformou numa outra pessoa isso chama-se batismo no espírito é o desabrochar daquilo que estava escondido os dons do batismo sacramental amém louvado seja o nosso senhor jesus cristo amém o o o o o Obrigado.